Bem-vindos ao canal Quem Sabe, meu nome é Marcos Mendonça Se gostarem, se inscrevam, compartilhem, espalhem conhecimento Conhecimento não nasceu para ser restrito, mas compartilhado Como diz a música Forever Young I Want To Be Para sempre jovem eu quero ser Quem não gostaria? Será que já podemos? Vamos descobrir O homem, em toda sua história, sempre buscou a imortalidade Sempre procuramos ser um Highlander atrás da pedra filosofal de Nicolas Flamel Mas nunca chegamos perto Ou será que agora estamos mais perto? Sabemos que o envelhecimento ocorre a nível celular Mas como ele realmente processa? O envelhecimento da pele tem basicamente dois componentes O envelhecimento intrínseco Decorrente da passagem natural ao tempo E o envelhecimento extrínseco Provocado por fatores ambientais que interagem com a pele Dentre eles O mais conhecido é o fotoenvelhecimento Causado pela exposição ao sol O envelhecimento intrínseco O cronológico Acompanha o processo ocorrido também com outros órgãos Diante da degeneração natural do corpo E não tem relação com fatores ambientais Com o passar dos anos As células diminuem sua capacidade de renovação E caem drasticamente a produção de fibras de colágeno e elastina Que confere a firmeza e a atomicidade Assim, a pele perde elasticidade e se torna mais fina e flácida Passando a apresentar rugas A menor atividade das glândulas sudoríperas Torna a pele mais seca E a diminuição da microcirculação sanguínea Reduz sua vitalidade e luminosidade Além disso Efetuamos todos os dias mais de 1.500 contrações espaciais Que marcam a epiderme na forma das linhas finas e rugas de expressão O processo de envelhecimento cronológico Acentua as rugas de expressão Que tendem a ficar mais profundas e marcadas O primeiro laboratório biomédico dos Estados Unidos Totalmente dedicado a pesquisar o envelhecimento Foi criado em 1999 Desde então chegou-se a duas conclusões Primeiro, que é possível modificar o ritmo de envelhecimento em animais Modificando a genética e a alimentação E segundo, que o processo de envelhecimento é um gatilho Que faz surgir diversas doenças crônicas da idade avançada Em 2017, pesquisadores americanos Podem ter descoberto uma maneira bem prática Até demais De retardar o envelhecimento Eles concluíram que exercícios de alta intensidade Podem deixar uma pessoa 9 anos mais jovem Do que a idade apresentada em sua certidão de nascimento 9 anos mais jovem Boa O estudo publicado do pediólogo Preventative Medicine Relaciona o envelhecimento do ser humano Com os telômeros nas células A principal função dessa estrutura É impedir o desgaste do material genético E manter o cromossomo estável O problema é que cada vez que uma célula se reproduz Os telômeros encolhem E quanto mais eles diminuem o tamanho Mais a pessoa envelhece Mas agora, em 2020 Veio um estudo ainda mais surpreendente E que, pelo visto, não precisa de muito esforço Graças a Deus, já imaginou? E para a academia todo dia? Mas vamos lá Pesquisadores israelenses afirmam Ter descoberto uma possível cura Para o envelhecimento celular Cerca de 27 pacientes Foram analisados no estudo Durante 3 meses Os pacientes passaram por várias sessões diárias E uma câmera de alta pressão de oxigênio De acordo com os resultados obtidos A reversão do envelhecimento da pele Foi de 20% Por conta da pesquisa ter contato com poucos participantes Há probabilidade de ter falhas E não refletir realmente a realidade Porém, se os resultados forem confirmados É possível que exista um tratamento para o envelhecimento Podemos estar chegando finalmente A nossa pedra filosofal Podemos não parar a idade Mas podemos nos manter jovens e ativos Quem sabe por muitos anos E com isso prolongar o prazer de viver Se gostaram, comentem, espalhem, dê seu like Torne esse canal cada vez mais conhecido Nessa internet Sejam os arautos do conhecimento O pólen da fertilização da cultura Cara, foi longe demais dessa, hein? Mas vamos lá Até uma próxima E vida longa e próspera a todos Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho